Olá, vamos a mais um vídeo sobre como fazer planilhas no Excel para o cálculo de rotinas de administração de pessoal. O vídeo de hoje é sobre o adicional de periculosidade. Como eu falei no vídeo anterior, esse vídeo é só para mostrar como fazer a planilha. Então, se você precisa de uma aula sobre o que é o adicional de periculosidade ou quem tem direito ao adicional de periculosidade, esses detalhes, você tem que assistir a aula original do curso de auxiliar de departamento pessoal. Eu vou deixar o link da aula original na descrição desse vídeo, porque aqui é só o cálculo mesmo. Então, vamos lá. Então, para calcular o adicional de periculosidade, a alíquota é de 30% sobre o salário do funcionário, não é sobre o salário mínimo, é sobre o salário base do funcionário. Então, você tem que calcular o adicional de periculosidade antes de calcular qualquer coisa. Então, você calcula o salário mais o adicional de periculosidade, e aí você tem o salário bruto. Aí é sobre esse salário bruto que você vai calcular as outras coisas. Então, sempre que tem tanto o adicional de insalubridade do vídeo anterior, quanto esse adicional de periculosidade, é a mesma regra. Eles têm que ser calculados antes de tudo, porque eles fazem parte do salário bruto do funcionário. Então, vamos lá. Aqui eu botei o salário. Vamos dizer que o salário do funcionário seja 3 mil reais. Aí aqui já muda o adicional. E aí tem aqui o salário bruto dele, que é o salário mais o adicional de periculosidade. Então, é bem fácil mesmo fazer essa planilha. Então, o adicional da periculosidade é 30%, como eu falei. Então, a fórmula aqui vai ser igual a essa célula aqui, que vai ter o valor do salário, vezes 30 dividido por 100, que é vezes 30%. Como eu venho falando, por cento é dividido por 100. Então, a gente já tem aqui a fórmula do adicional. Então, se eu ponho aqui o salário de 3 mil reais, igual o de cima, o adicional ali já está calculado. Para o salário bruto, é simplesmente a soma do salário mais o adicional. Então, eu posso usar essa autossoma, que ele já está dizendo, que é a autossoma da célula 9 com a célula B9, justamente onde estão os valores que eu quero. Então, eu dou Enter, e aí já tem ali o salário bruto do funcionário. Está bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Está bom? Então, até logo e até a próxima aula.